Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um signo que é porreta, é um signo arretado. Não, não é Hades. Mas é o meu signo, o signo mais maravilhoso e perfeito do mundo. Super organizado e super da paz. Só que não, só que nunca. É o signo de Virgem, o signo mais perfeito desse mundo, desse zodíaco todo. Espero muito que vocês gostem do vídeo, não esqueçam de se inscrever, de curtir, de comentar essas coisas, tudo que vocês já sabem. E é isso aí, bora pro vídeo. Oi gente, coloquei um arquinho aqui pra ficar super virginiana, super meio. Só que não. O signo de Virgem é um signo mutável, junto com gêmeos, peixes e sagitário. O elemento do signo de Virgem é terra, assim como os seus amiguinhos capricornianos e taurinos. O regente é mercúrio. A cor é amarelo. As flores são narcisos, margaridas e alecrim. A pedra pode ser onyx ou pode ser também aquela ágata vermelha. Bom gente, o signo de Virgem começa no dia 23 de agosto e termina no dia 22 de setembro. Lembrando sempre que... Vamos dar um comunicado importante. Você pode ter interferências do seu ascendente, da sua lua, vênus, enfim. O mapa astral é super complexo e super profundo. Então a gente vai falar sobre o que a galera fala de Virgem, o que nós somos mais ou menos. Mas lembrando sempre que tem que consultar o seu ascendente, tem que consultar sim o seu mapa astral. Vamos começar pelos defeitos do virginiano, né meus amores? Porque nem tudo é perfeito. Os virginianos são muito 8,80. Os virginianos eles não tem um... Eu acho que o virginiano ele não tem um equilíbrio. O virginiano ou ele é 8 ou ele é 80. Ou ele gosta de algo ou ele não gosta. Eu nunca ouvi um virginiano, eu nunca me vi numa situação que eu falava... Ou era não, ou era amo. Esse am é que eu não gostei. Então o virginiano ele é sempre 8,80. Eu sou tipo, muito bagunceira. Mas eu também sou muito organizada. Eu, assim, se eu for pra limpar, eu limpo até os cantinhos. Então eu não consigo ser meio termo. Eu acho que o virginiano também não é meio termo. Ou as pessoas amam o virginiano ou eles odeiam o virginiano. O virginiano, ele tem todo esse ódio, amor e ódio aí do zodíaco. Por quê? Porque ele é um signo muito sincero. Mas ele não é um signo sincero que sabe falar. Ele é um signo sincero que fala tipo, pá, na lata. E a pessoa não tá preparada pra isso. A pessoa não tá preparada. O virginiano, na cabeça dele, o virginiano falou assim. Ai, tá lindo. Mas eu acho que ficaria melhor se você colocasse um outro acessório. Esse não tá legal. Mas, na verdade, o virginiano fala assim. Nossa, mas isso tá horrível. Nossa, o que você comprou? Sério, pede o seu dinheiro de volta que você tá feio demais. Você não tá com isso. Eu não vou andar com você se você sair assim na rua. Não. Eu não vou andar com você se você sair assim na rua. Meu Deus, tá horrível. Basicamente por isso que a gente é odiado. O virginiano é muito hipocondríaco. O virginiano ele é muito hipocondríaco. Eu acho que é um signo assim, hipocondríaco virginiano. Ele sempre acha que ele vai tá com alguma coisa. Nossa, nunca passava carro aqui nessa rua. Mas eu decido gravar. Passa carro, caminhão. Passa um helicóptero. Só que eu tô com um barco aqui. E cachorro começa a latir. Meu Deus, mas que ódio. E claro, o virginiano sempre tá reclamando. Porque se não for pra reclamar, a gente nem é do signo de vídeo, meu amor. Sempre vai ter alguma coisinha de gelzinho pra limpeza. O virginiano ele é super assim, gente. Mas na verdade ele podia mudar hipocondríaco para higiênico. Ao extremo. Porque assim, você ser higiênico é uma coisa. Agora você ser higiênico ao extremo. Por exemplo, o virginiano ele tem nojinho de tudo. Tipo, na escola quando eu era criança. Eu não gostava que a pessoa bebia da minha garrafinha de água, sabe? A pessoa... Ai, nem gostei a boca. Não gostou nada porque eu vi. E aí eu negava água. As pessoas. Eu sei que não pode negar água, mas eu negava água na escola. Porque, gente, é nojento. Eu não sei. Sabe, aquela criança tinha uma afta, um negócio. Não, não, depois eu trocava de garrafinha. Não queria nem que minha mãe lavasse. É por isso que o virginiano tem quanto é feito? Chatice. Na verdade eu não acho que é chatice. Eu acho que é cuidados. Mas, tudo bem. O virginiano ele sempre tá listado como o signo mais chato do zodíaco. Mas eu não acho que o virginiano seja o mais chato do zodíaco. O mais chato do zodíaco, gente. Você vai ver. Vai ter que acompanhar essa saga aqui no canal. Pra ver qual é o signo mais chato do zodíaco. E você há de concordar comigo. Há de concordar. O virginiano ele é tido como chato. Porque ele é muito cuidadoso. Ele é muito gordíssimo. Nojento. O virginiano ele vê coisas que vocês humanos, meros mortais, não veem. O virginiano vê detalhes, sabe? Ele vai ver um pelinho na comida. Ele vai ver um cabelo na... Assim, tipo, coisa mínima. Mas ele vai ver. Sem paciência nenhuma. O virginiano não tem paciência, gente. Ele não tem paciência. Eu vou explicar por que ele não tem paciência. Nas qualidades. Que você vai entender. O virginiano não tem paciência. Por quê? Ele gosta de coisas práticas. E aí a pessoa, tipo, no ônibus. Tá lá na fila. Aí a pessoa vai pegar a carteira. Você tá 5 mil horas esperando o ônibus. Já com o bilhete na mão. De conta que esse é o bilhete. Eu já tô aqui, tipo, com o bilhete na mão. Mas a pessoa, o abençoado, ele não tá com o bilhete na mão. Ele decide pegar o bilhete quando o ônibus tá chegando. Aí a pessoa fica uma hora, assim, na carteira, né? Ai. E, tipo, ai. E, tipo, mó galera lá atrás esperando. E o abençoado do, sei lá, que diacho que é. Não pega a merda. Não pega o diacho do cartão de transporte, do dinheiro, o que for. Aí a pessoa acha, mas não passa. Se você já sentiu esse momento, me raiva. Aí a pessoa fica, pi, aí não passa. Pô, viu que eu não passou uma vez, meu anjo? Tem um ônibus aqui. Gente, eu nunca passo ônibus aqui. Em 11 anos. Vai tá passando agora. Fora que, quando você tá no mercado, sempre tem um abençoado que vai procurar moeda e não tem moeda. Aí ele fica lá. Gente, dá mal nesse dinheiro. Sabe? Passa o cartão. Eu sou bem paciente, gente. Ó, já tá me crescendo. Lembra dessa situação que eu fiquei um pouco estressada, pelo que você pode ver. O próximo que eu fiquei muito estressada já, porque eu falei sem paciência. Mas o virginiano, ele é tímido, gente. Ele é uma pessoa super tímida. O virginiano é crítico, ele vai te criticar sim, mas não é pra, tipo, te ofender ou te deixar lá pra baixo. Por mais que ele te deixe pra baixo, não é pra isso, menina. Mas, gente, não é só isso que o virginiano é, não é. Se ele tem qualidade, sim, bom. Tem qualidade, eu vou provar pra você. Eu vou provar pra você, afetionista, com tudo aquilo que ele faz. Por exemplo, eu gravei duas, três mil introduções dessa. Eu vou gravar mais uma, porque eu não achei que tava boa. Então, o que ele gosta, o virginiano é assim. Se ele gostar, ele vai fazer bem feito. Vai fazer perfeito. Perfeito. Sem o máximo. Sem o máximo da perfeição. Além da perfeição. Se ele não gostar, ele vai fazer bom. O virginiano vai ser um bom amigo, gente. Eu acho que é um signo perfeito pra você ter amizade. Ele vai falar algumas duras na sua cara, vai falar algumas duras na sua cara. Mas ele vai ser, assim, um amigo que ele vai estar lá sempre que você precisar. O virginiano vai ter poucos amigos, não vai ter, tipo, uma galera online e tal. Porque ele não confia em todo mundo, né? Ele é muito prático, como eu disse. Porque ele não tem paciência, porque ele é muito prático. O virginiano, ele não gosta de coisas dificultosas, tipo roupa. Gente, eu não gosto de roupa que tem um babado aqui. E aí tem um negócio aqui que eu tenho que amarrar aqui atrás. Eu não gosto de coisas difíceis. Eu gosto de coisas práticas. Eu gosto, tipo, pegar a minha roupa e ir. Assim, tipo, partiu. Não gosto de sandalinha, que tem que ficar má. Colocando o negócio. Gente, me deixa nervoso. Eu já uso escarpão, algo que, tipo, só enfia no pé e vai. Ou, tipo, um tênis, tipo, amar já era. Não gosto de coisas dificultosas. O virginiano, ele é muito organizado. Mas na minha organização com objetos, quartos, também. Tem virginiano que é muito fanático por limpeza e por tudo limpo e brilhando. E nananana. Eu sou assim, onde vou comer no restaurante, tem que estar assim, brilhando. Mas no meu quarto, ele é bagunçado às vezes. E é porque eu tô em reforma nesse quarto. Mas ele é bagunçado de qualquer jeito. Aquela mesa ali, gente, aquela escrivaninha, barra penteadeira. É bagunçado. Não vamos mentir, né? Somos sinceros. Mas o virginiano, ele é muito organizado com a sua vida. O virginiano, ele precisa saber onde que ele vai, com quem que ele vai, o que que ele tem que fazer, o que que vai ter lá. Ele vai fazer um questionário de perguntas pra você. Ele não vai num lugar, tipo, ah, vamos. Não, gente, não é dispensado de estar aqui. Ah, eu vou embora, eu vou pra esse lugar. Não, o virginiano, ele é super concentrado. Ele é super, tipo, hum, o que que vai ter nesse lugar? Quem vai? Quantas pessoas são? Esse lugar comporta tudo esse dirigente? Como que eu vou voltar? O que que eu vou fazer? O virginiano, ele não consegue viajar, tipo, ah, viajar, arrumar a mala e partiu. Não, o virginiano, ele vai ter que planejar. Porque ele é metódico. Ó, não sei se isso é uma qualidade ou defeito, né? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Mas enfim, ele vai ter que planejar a sua viagem, ele vai ver onde que ele vai ficar, como que ele vai fazer. Não tem nada que o virginiano faça que seja tipo, ah, pum, fiz. Ai, meu Deus, fiz. Não, o virginiano, ele vai ter que planejar. Meu Deus do céu, eu não quero ver um casamento de um virginiano, gente. Vai planejar, sei lá, cinco anos antes. E o virginiano vai querer organizar a vida dos outros também. Tipo assim, olha, você não tá fazendo certo. Que vem o lado crítico, que a gente falou mais cedo. O virginiano é uma pessoa decidida. É uma pessoa que vai lá, fala e faz as coisas. Eu nunca vi um virginiano, tipo, ah, não sei, talvez tenha, né, gente? Mas eu sempre conheci virginians decididos, vou, faço, faço acontecer, porque eu sou de virgem. É nóis, somos decididos. Ele ama ser útil pra vida das pessoas. Ele gosta de poder ajudar as pessoas, ele quer ser útil, ele quer fazer alguma coisa. Se o virginiano não tiver ósseo, né, ficar tipo, ele, ele, não é ele. Ele vai querer ajudar você, ele vai querer ser útil. Ai, faz isso pra mim, vamos, vamos, vamos. É nas pequenas coisas que o virginiano vai se apegar. É um ótimo observador. Ele observa cada detalhe. Como eu disse, mas, né, nos defeitos, o virginiano, ele vê coisas que as pessoas não veem. Então, o virginiano, ele vai ficar na sua, mas ele vai estar observando tudo que tá na sua volta. Diga-me em detalhes. Ele vai saber quem mexeu nas coisas dele. Assim. E foi esse o signo de virgem. Virginianos podem parecer frios, calculistas, metódicos e sem coração. Mas a gente não é assim. A gente pode parecer, mas por dentro, gente, a gente, nosso coração é feito de gelo, que a qualquer momento pode se derreter. Então, se você acha que o virginiano não tem um coração, você está enganado. Ele tem muito. Um coração gigante. Mas tem um jeitinho meio frio dele, né, gente? Que é um pouquinho frio. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês curtam muito esse vídeo. Se você é virginiano, deixa aqui embaixo. Sou virgem. Então, gente, um super beijo. Até o próximo vídeo. Curta, se inscreva aqui no canal. Tchau.